Olha, o que nós agora queremos saber é uma partilha que tu fizeste nas redes, fizeste uma transformação. É verdade. Uma coisa que tu já querias há muito tempo. Nota-se-me. Está brincando? Nem cabo aqui. Conta lá. Sim, fiz uma mamoplastia de aumento na VIP Clínica, o doutor João Matos Martins, assim, e não queria estar mais feliz. Agradeci-me muito nas redes, gostaste muito da experiência. Até podendo ser bons profissionais, porque eu trabalho bem e a nível de pessoas serem mais, não é? Mas o atendimento desde o dia 1, desde a primeira consulta, sempre comigo, a mandar mensagens se eu preciso de alguma coisa. Eu mando uma mensagem, sei já a que horas for, tenho resposta, tanto da VIP Clínica como do doutor, e eles são excelentes profissionais. Tive uma sorte, porque eu também pesquisei, não é? Tive outras clínicas a mandar mensagem e optei por escolher a VIP Clínica. Era uma coisa que eu já queria fazer, um dia qualquer iria fazer, achei que foi a melhor altura, portanto não podia estar mais contente. Mas quando tu fizeste a tua curva da vida, tu falas num momento complicado, no secundário, que minhas uma relação e depois falavam do teu corpo e tudo mais, e foi uma coisa com que, uma insegurança com que tu ficaste até adulta. Eu não me sentia feia, não me sentia com vergonha, mas se posso e queria melhorar, porque não. Não é melhorar, porque existem mulheres com um peito pequeno que são lindas e eu acho, mas em mim... Mas sentiste-te melhor. Era uma coisa que sentias que ia melhorar a tua autoestima? Sim. Eu melhoro muito, agora sinto-me muito melhor. Era mesmo o que eu queria e o tamanho está ideal, não meti muito, portanto... É só dar aquele ar natural e sentias-me feia mais. Só mesmo para sofrer um bocadinho, só mesmo para dizer que fizemos... A recuperação, correu bem? Correu bem, eu juro. E correu muito melhor do que eu estava à espera, porque eu antes de fazer, vi feedbacks de outras meninas que fizeram e os feedbacks delas, tipo, com imensas dores, não se conseguiam mexer. Eu passada para aí três dias, já fazia tudo. Tudo claro que não dá bem na festa, mas levantar braços, dormir de lado... Já fizeste há quanto tempo? Há um mês e três dias. Já podes fazer desporto e isso tudo, que é uma coisa que é importante para ti? Sim. Essa parte foi que me custou mais não poder fazer exercício, mas passada para aí duas semanas já estava a fazer. Claro que membros superiores não, mas perna e assim, faço. Portanto, já estás a voltar à vida normal. Acho que ainda não posso pegar em pesos, mas eu pego, tipo, não pego em 40 mil pesos. Eu sou bárbara parada, mas eu não consigo estar mesmo parada. Pois realmente só de nome, não é? Também, se calhar, por causa da minha vida toda, sempre fui muito ligada ao exercício diariamente, então agora, de nada, ter grande choque, não poder fazer nada, tive parada para aí uma semana e tal. Mas agora estou mesmo bem. Claro que ainda sinto algum desconforto, não durmo barriga para baixo e tal. Podes fazer praia, tudo normal? Ter cuidado com o sol. Ok. Por causa das cicatrizes, que são mesmo pequenas, quase nem se notam, mas é sempre bom ter cuidado para não ficarem marcadas. Por isso, sim, estou muito contentes. Estás bem, estás feliz. Não custou-me nada. Pronto. Estás numa boa fase, não estás?